Claro que ainda existem aqueles que ainda sonham. Sonham quando falta comida na mesa, sonham quando acordam de madrugada pra ir trabalhar, sonham quando faltam oportunidades e sobram em pesquisas. E você pode ter certeza que o personagem dessa nossa história sonha e muito. Ele é um garoto pobre do sertão nordestino, que desde os quatro anos cantava a música dos seus ídolos Zezé de Camargo e Luciano. Mas foi no dia que ele conheceu a verdadeira história dos dois filhos de Francisco, ele teve certeza que mesmo que a vida mostre ao contrário, vale a pena continuar sonhando. Canta, Paulinho. É o amor. Deixa com minha cabeça e me dança. O amor pela música e a voz pra lá de afinada, fizeram Paulinho ficar muito conhecido na pequena Curaçá, uma cidadezinha do norte da Bahia, divisa com o estado de Pernambuco. Tudo bem, gente? Vocês conhecem por acaso o Paulinho? Conhece? Ele mora aqui? Eu vou seguindo a voz. Vamos seguindo a voz, Fabiano? Tudo bem? Você é a mãe dele? Tudo bem. Eu quis dizer que seu filho é muito especial. É mesmo? Por que você tá emocionada? Isso, Fabiano. Você não sabia que a gente vinha? A gente chegou de surpresa. Quando esse menino canta, o que você sente? Eu já tô emocionada de ouvir ele cantar aqui, ó. Ele tá ali no quarto. Paulinho! Tudo bem? Dá um beijo aqui, Paulinho. Tudo bem? Bom. A gente veio de São Paulo só pra te ver, Paulinho. Muito obrigada. Quer dizer que você canta bem mesmo? Você quer tomar música pra mim? Vamos lá, Fabiano? Vamos lá? Lá tem plateia. Vamos lá. Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão resolvida Fantasia que nunca tem fim Muito bem. Vamos aplaudir. Paulinho tem apenas 14 anos, mas já ajudou a família em momentos difíceis. Eu cantando em aniversário. Começou a cantar em aniversário. Aí você tirava quanto? Só um dinheirinho dentro, você foi pra fora. 50 reais, eles te davam, aí você trazia pra cá. Te deixa triste isso, Paulinho? Por que que isso te entristece, Paulo? Se acalma, pode falar no seu tempo. Ele ajudou meu pai e minha mãe. É lindo você ter feito isso, Paulo. Canta muito e tem um coração enorme. É isso que eu acabei de constatar aqui. Ô, Gisela, eu sei que a gente chegou cedo e eu sei que vocês estão preparados aqui, segundo os vizinhos, pra fazer uma coisa que vocês normalmente fazem quase todos os dias. Uma coisa que traz comida pra mesa. De onde você tira esse sustento? No Rio. Você canta pescando? O que que você canta ali? Gente, é de Camargo e Luciano. Ele só canta o Zé de Camargo e Luciano, esse menino. Mas não espanta os peixes, não? Chama os peixes, né? Eu, Paulinho, o pai dele, fizemos o caminho que eles fazem todas as manhãs. Uma caminhada até o velho Chico. Da Moc e Paulinho, pelo amor de Deus, pra tentar tirar dele os peixes que vão alimentar a família. Todo dia, essa é a rotina do Paulinho, né? Puxar essa rede pesada, colocar a rede e ver se o Rio São Francisco dá algum peixe pra essa família. Tem dia que não pega nada, né, Paulinho? Tem dia que a pescaria não é boa. E parece que hoje é um desses dias. Mas sempre vale a pena pintar um truque. Paulinho, vamos cantar pra tornar o trabalho mais feliz? Vem minha luz e trata o meu caminho Se você não sei andar sozinho Tô tão dependente de você Chama que alimenta o amor de Deus, É só cantar! Se você não sei andar sozinho Tô tão dependente de você Continua tentando, Paulinho, que a gente tá pescando! Vem meu céu, meu pão de verbo, meu bem de querer Como é que é o processo de vender? Você pega os peixes, seu pai dá uma preparada e você vai até onde, Paulinho? Vou andando aí na rua, perto da antena. Ah, a gente vai andando? Será que a gente podia arrumar umas bicicletas pra gente fazer isso? Olha o peixe! Como é que você grita? Olha o peixe! Olha o peixe! Ele pode atrever em dia até não olha o peixe! Com os peixes limpinhos, nós pegamos a bicicleta e vamos para o centro da cidade tentar vender a pescaria do dia. Olha o peixe! Olha o peixe! 15 reais! Ganha uma música! Sério? Vai levar o peixe? Claro, sim! E agora? Vai lá, Paulinho! Eu cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Vou, me leva pra casa Aê! Esses versos tão sinceros Agora eu sei, Paulinho, tem uma música de Zezé de Camargo e Luciano que quando você canta aí uma se emociona, não tem? Sim. Vamos lá fora, então? Que a gente vai ter um acompanhamento especial agora, da antena. Tudo pronto pra cantar uma música muito especial que conta uma história que a mãe de Paulinho espera que seja a mesma que do filho. E que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou, mãe, meus cabelos Dá um abraço nesse filho que ele merece! E agora eu tenho uma proposta pra fazer pra você, Paulinho Você topa agora arrumar sua mala Você vai pegar um avião e você vai lá pra São Paulo É vida de artista Você é minha doce Amada Minha alegria É o meu conto de paz Minha fantasia Rapaz que eu preciso Pra sobreviver É o amor Gostou de andar de avião? Adorei Olha como ele tá bonito, da antena Olha essa bota invocada Agora eu vou levar o Paulinho até um camarim Entra aqui, Paulinho Olha, acho que tem gente no seu camarim Acho que tá ocupado seu camarim, hein? Quem que é esse moço aqui, Paulinho? Conhece ele? É esse José de Camargo Dá um abraço pro seu ídolo Tá aí, Zezé de Camargo Pode chorar, Paulinho O teu ídolo tá aí Zezé, esse menino vive em Curaçá interior da Bahia Uma família muito humilde E sabe o que ele faz? Quando bate a fome Quando o peixe não vem Ele canta José de Camargo e Luciano Tá brincando Segura o choro agora Você vai cantar pro teu ídolo Você é uma paixão Você é uma paixão que incomoda O sabor que eu espero Tem que vir Toma conta de mim Aê! Menino Realizando o seu sonho O que você achou, Zezé? É impressionante o agudo que ele tem Ele faz o agudo e volta pra uma região bem confortável Ele assopra as palavras Salva meu coração Aliás, a gente vai fazer show lá em Petrolina agora Dia... Acho que dia 16 de junho Festa Junina A gente vai fazer um show em Petrolina Que é a festa grande E ele já Se é que ele mora lá perto Já tá convidado por mim aqui A ir cantar uma música conosco no palco Vai cantar no palco com o Zezé, mãe? Petrolina Não tenho dúvida nenhuma Que você vai ser Um grande sucesso no Brasil Isso pode acontecer hoje Daqui um ano Daqui três anos Daqui cinco anos Não sei quando Mas que vai e vai